E aí pessoal, aqui é o Rafael Ritter, canal Drone Modelismo, e aí, vamos para mais um vídeo? Não que todo mundo tenha reparado, mas talvez os mais atentos tenham percebido que na semana passada eu não coloquei no ar vídeo nenhum, isso aconteceu porque eu estava resfriado, totalmente fanho, vocês podem estar percebendo aí que eu ainda estou um pouco fanho, já na sexta-feira passada eu tive a cara de pau de botar um vídeo de um neve que voando né, vamos testar ali o tempo de voo dele durante 20 e poucos minutos sem falar nada, foi por isso, eu não estava conseguindo falar. E mesmo que hoje eu já esteja um pouco melhor, eu sei que a minha voz ainda está um pouco mais irritante do que o habitual né, então eu vou terceirizar o vídeo de hoje com o Rafael lá do passado, vamos visitar um pouquinho o estúdio antigo, mas pelo menos ele está com a saúde um pouquinho mais em ordem do que a minha né, vou continuar me recuperando e em breve vou voltar com a programação normal. Apesar de não estar colocando vídeo aqui no YouTube, eu sigo com as atividades lá no Instagram, tem bastante coisa bacana lá, um monte de projetinho legal que está acontecendo, então mesmo que isso não seja muito provável, mas se alguém aí sentir saudade de mim é só dar uma olhadinha no Instagram que sempre tem novidade, tá bom pessoal? Vamos aí para o vídeo então. Fala aí gurizada, beleza? Meu nome é Rafael Ritter, esse aqui é o canal Drone e Modelismo e hoje eu quero mostrar para vocês aqui uma coisinha um pouco diferente do habitual. Geralmente a gente traz aqui drones, a gente traz asas né, só que dessa vez eu trouxe para mostrar para vocês aqui ó, um C17. Ah Rafael, agora tu vai começar a trazer brinquedinho aí para o canal? É um brinquedo, mas também vocês tem que pensar que também é um excelente presente né, e no meio de tanta mesmice, a gente vê aqui uma coisinha interessante, quer dizer, se voar direito né, então vamos mudar de câmera aí para mostrar para vocês o que que vem dentro aqui. Eu acho meio difícil vocês não acharem pelo menos bonitinho isso aqui, olha só que coisinha bonitinha essa asa, cara, de uma delicadeza impressionante, a gente sempre quando está olhando pela primeira vez um aeromodelo, ou seja, ali qual for a gente começa a avaliar a resistência, e me parece pelo menos que é coerente aí com a proposta do produto né, o que que mais tem aqui? A gente tem quatro turbinas, claro que são quatro turbininhas fake né, são turbininhas cenográficas, que a gente vai ter que colar na parte de baixo aqui das asas né, olha aqui ó, elas vão aqui assim, creio eu, é isso aqui ó, ou aqui, não sei, então a gente olha no manual. O que que mais tem aqui? Grupinho de cauda, estabilizador horizontal e estabilizador vertical, esse aqui já está mais fácil de ver como é que é, olha, legal. O que mais? Tem aqui um receptorzinho aqui ó, então aqui tem a chave liga e desliga, um ledzinho, uma portinha para bateria, e aqui a gente chegou na fuselagem, olha aí ó, olha cara, boa notícia, temos bateria, É uma bateriazinha de 300 miliamperes 3.7 volts, e aqui o nosso aviãozinho, opa, olha aqui cara, olha aqui, se eu já estava preocupado aqui, pô, isso aqui vem com Fly Sky e FR Sky, mas não, ele vem com radinho. Ah, claro, aqui tem dois motores, e aqui a gente tem um radinho, que vem sem pilha, vou botar aqui. Tá, legal. Tem um botão aqui em cima, só falta essa coisa de fazer flips, né? Vamos fazer o seguinte, então aqui ó, vamos... He he, meter a bola na massa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí, agora pessoal, o negócio é levar ele pra rua e testar ele, né? E aí 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 mostrar aqui no canal. Os links estão sempre aqui embaixo, né? Tu pode clicar ali e até lá pegar mais informações ou quem sabe até comprar. Vocês sabem que comprando através dos links do canal vocês estão ajudando o drone modelismo ali com umas fraçõezinhas de centavo mas que no volume fazem muita diferença. Beleza, gurizada? Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri